Fala molecada, Geração Gamer chegando com mais um episódio do nosso Rumo ao Estrelato com o Perebinha Jogou muito no último episódio pela seleção brasileira, mas tá devendo um pouco aí pelo Sampaio Bora encarar o Atlético Mineiro e se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram Confiram Geração Gamer 2 e pra todo mundo que ama a série, detona esse botão do like, isso ajuda muito, cara Deixa o like aí e vamos pro jogo, autoriza o árbitro, bola rolando pra Galo e Sampaio E o time tá no ataque, é o último lance da primeira etapa Perebinha vem saindo, vamos escapar, mano, puxar ela, tem carrinho, tem falta, segue o lance Perebinha ainda bateu, Pimentinha, pelo amor de Deus, poderia ter devolvido essa bola E o Hulk, em cobrança de falta perfeita, abre o placar pro Atlético Mineiro, nem deu pro Mota pular Sampaio vem no ataque, vamos acreditar, cara, o empate agora nessa circunstância já tá excelente Bola pro Perebinha, balinha de fundo, cruzamento, tem desvio, tem defesa tirando, tem bola voltando pro Sampaio Aí o Guga é quem marca, Perebinha encara, vamos lá, vamos lá, Pereba, quem vem, quem vem, limpou todo mundo Bateu no canto, defende o goleiro do Galo Aí não dá, velho, na moral, aí fica muito apelativo O Hulk, em cobrança de falta, faz 2x0, 2 gols de falta Mano, acredite se quiser, 3x0 pro Atlético Mineiro, 3 gols do Hulk, 3 gols de falta Aí é muito sem noção a inteligência artificial da Konami Nunca que isso aconteceria num futebol, ou pelo menos, mano, seria algo muito, mas muito raro Perebinha avança, é bola com ele Dome, ô mano, foi tocado ali, juiz, foi tocado na área, não é pênalti não Pereba briga, retoma ela do Igor Rabelo Vamos lá, mano, encara, encara, tenta a passada, nossa, não vai Mas recupera e volta a jogada atrás Sampaio ainda no ataque Perebinha dá opção Se tocar aqui, tá de boa Vamos lá, chega pro meio Agora, devolução pra ele Pereba, o Guga desarma Mais uma do Sampaio Perebinha pediu, é bola com ele, linha de fundo Marcação do Júnior Alonso Perebinha vai tentar escapar Ah, são dois, mano, são dois, os caras tão igual chiclete Não desgrudam do Pereba Chegou o cruzamento, tirou a zaga E vai acabar o jogo, não Tem mais uma pro Sampaio, outra no Pereba Ai, mano, fim de papo 3x03, gols de falta do Hulk Estamos aqui no Independência O estádio do América Mineiro Pra tentar vencer mais uma no campeonato E esquecer os três gols de falta do Hulk Sampaio no ataque Bola com o Pereba Devolução maneira ali Vai chegando na área Pediu, vamos bater de primeira Queima as costas do marcador E o América sai na frente É 1x0 pra eles Jogada que iniciou com o Ribamar Ele veio trazendo, trazendo Ninguém deu bote Deu tapa no meio E a paulada pro gol Tem muito jogo pela frente Dá pra acreditar, mano Não dá pra acreditar Perebinha na linha de fundo Tenta o drible Marcação não veio Ele dá uma penteada nela Ninguém vai vir, cara Ninguém vai vir Ele cava a falta É bola pro Sampaio Já cobrada curta Perebinha pede Vai, mano Passe errado Tem Sampaio no ataque Perebinha Deixou ele na cara Deixou ele na cara do gol Empatamos o jogo Ainda no primeiro tempo Betinho Camisa 17 Jogada que a gente teve Que vim buscar, mano O Sampaio é um time de guerreiros Mas tá faltando Muita qualidade ali Pra essa bola chegar Pro Pereba Já tem segundo tempo Já tem bola Pela esquerda Perebinha pra disparar, hein Pra disparar Achou espaço de sobra Vamos soltar Bomba Que bomba torta Aí o Pimentinha Já tem jogada Já tem esticada No Pereba Deixou aí, mano Vamos, Jorge Devolveu no Pereba Bateu na defesa O América vai tentar sair A gente tá pressionando Essa saída Vamos, Jorge Pereba Inversão com o Pimentinha Nossa O Pimentinha deixou a bola passar Pereba chega junto Vamos lá Marcação veio Boa devolução Cruzamento na área Pera de cabeça Pegou mal demais Perebinha desarmou E a marcação do América E tem saída aí Pro Sampaio Boa metida de bola No Pimentinha Perebinha vem Vai, mano Manda ela Nossa, velho Ele errou o passe, cara Pelo amor de Deus E o Pereba perde A paciência Toma mais um cartão No campeonato Tem Sampaio chegando Nadisson Gol 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 Do Sampaio Eu tava pedindo Na entrada Da área Mas, cara Meteram a bola Pro Nadisson Olha aí Eu pedi pra ele Devolver a hora Que vir, mano Era melhor Deixar finalizar E decreta o fim Do jogo, né, mano 3x1 Vitória Importantíssima Adivinha só Mais uma vez O Perebinha Tá suspenso Por cartões amarelos Time empatou com Corinthians Em 1x1 Não é um resultado Tão ruim, cara Estamos 10 pontos Aí do G6 Está de Nabi Abixedi Vamos encarar o Red Bull O Pereba 100% fisicamente E vamos fazer gol, né, mano A gente já tá há algum tempo Sem marcar Manda pra correr Vai, mano Lançamento pro Pereba Pra correr O Everton Vem marcando Perebinha Perebinha Segura essa Vamos lá Vamos lá, Pereba Vamos, mano Vamos, mano Entorta Ele tá com medo de chegar Perebinha Passou Nossa Vem, Sampaio Perebinha Pede bola Em profundidade Marcação, mano Não é falta não, seu juiz Eles não dão falta ali do Pereba Vamos, vai Pede, 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 pede Vai, mano Volta Ai, caramba Errou o passe Briga de novo Perebinha tromba É bola com o Sampaio Capricha nessa pancada Pegou mal pra caramba Mal demais, velho Estamos tomando aí Cartão amarelo Pra um lance bem anterior Esse chute do Pereba Mais um cartão Ele é indisciplinado Indisciplinado demais Vem, Sampaio Já começando no ataque No segundo tempo Enfiada de bola É do Pereba Vamos lá Vamos, mano Quem tá ali pra bater Rolou de fora da área Pediu Devolveu o Perebinha Tá dentro Gol do Sampaio Perebinha Camisa número 9 Volta a marcar depois de um longo jejum Aí, mano Seja em campeonato brasileiro Seja nos dois amistosos Pela seleção brasileira Pereba já recebe Vamos lá, time Vamos buscar o segundo gol Porque o Red Bull É perigoso demais Se ficar só na defesa Pode complicar a nossa situação Aí, Pereba Vamos lá, mano Espero o passe O momento exato Ele tava na banheira Velho Ele tava impedido Três minutos de acréscimo Tem bola lançada Sobrou no Pereba Bateu pro gol O Cleiton defende Era do jeito que ela veio A gente bateu, mano Tem contra-ataque agora do Red Bull Juizão vai dar mais um ataque Ou não Fim de papo 1x0 O Pereba decide E vencemos mais uma Mais uma vez O Perebinha sofre uma lesão, cara Fora aí dos próximos jogos A gente subiu com a vitória aí, ó Décimo segundo A sete pontos do G6 Mas, Perebinha É o desfalque Nosso treinamento tá muito fraco Em resistência A hora que adquirimos A puxada de letra Vamos investir um pouco mais, cara Pra gente não sofrer tanta lesão Empate com o Botafogo Em 2x2 Jogando em casa Mesmo assim A gente sobe na tabela Pra décimo Vitória lá no Rio Grande do Sul Pra cima do Grêmio Na arena Por 1x0 Na 32ª rodada Aí deu bom, cara 6 pontos do G6 Que é o Flamengo Nesse momento Lembrando que o campeão Da Copa do Brasil Foi o Atlético Goianiense Que tá lá na Série B Aí a gente venceu O líder Grêmio Que moral, véi Que moral E o Perebinha agora Deve estar de volta É o que a gente espera Na 33ª rodada Boa Ele voltou, mano Tá livre de lesão Então é isso Bora encarar o Peixe Bola Tá rolando O Perebinha De volta 100% fisicamente Vamos ver se ele não sofre Outra lesão O Perebinha já dispara Pé de lançamento É bola com ele mesmo Marcação Tá ali Deu o break Limpou Jogada Vem batida Tá no cantinho É gol do Sampaio Correia Perebinha Começa muito bem Na velocidade Ali o break Deixou a marcação Passar Só fez o giro E tocou no cantinho Falta venenosa Aí pro Peixe Juizão tá dando Muitas faltas Assim, mano Foi assim com o Galo No último episódio Bola bate no travessão Que canalinha Aí não entra Vamos sair pro jogo, time Aí o Perebinha Já deu o tapa O camisa 20 lançou E tamo chegando Rola pro meio Vem batida de canhão Tapa dentro Gol do Sampaio O Perebinha Tá voltando A se tornar artilheiro, mano Tá começando a voltar Os gols do nosso Camisa 9 Essa contou com desvio E ele bateu com o pé ruim Que é a perna esquerda Contra ataque do Sampaio O Perebinha Deu o lançamento Vamos chegar Vai, 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 vai Chegou E a bola sobra O juiz Deu falta Do nosso 19 E ele toma Cartão amarelo também Sampaio Vem mais uma vez 49 É o último lance Talvez aí do jogo O Perebinha pode tentar O hat-trick Com uma finta Tentamos a finta Mas não deu bom Pressiona ali 2 A gente iria ficar com a bola O juizão não quis nem saber Fim de papo O Perebinha marca 2 E a gente vence o jogo Com essa vitória Agora a 33ª rodada Finalizada 48 pontos Estamos a 6 Do Flamengo Cara A cada momento A gente ainda tem mais possibilidades De sonhar sim Com essa Libertadores Conferindo a artilharia do campeonato O Jorge tem 12 O Pereba tem 10 Estamos a 5 Do Hulk Que no momento É o artilheiro Da Série A Próximo episódio Vamos finalizar mano Essa temporada Temos o jogo Contra o Vasco Contra o Flamengo Temos também O Bahia O Palmeiras E fechamos aí Com o Cruzeiro Que praticamente Já está rebaixado Tamo junto E até lá